Música 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 O Camilo se apagou, o sâspodeiro fugiu, e a sâmpona não parou, e o forró continuou. Música O Camilo se apagou, o sâspodeiro fugiu, e a sâmpona não parou, e o forró continuou. Ó meu amor, já vai embora Espera a imagem no caminho Se você consegue, sai Vamos em cada dia, ninguém Eu venho em sua paz Eu não quero sair, meu amor Eu vou até que a balabar E pegar o seu papel 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 E aí Oi já todos, já todos bem-vindos Daqui a pouco Amigo Dias, nação dos todos